Música No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário e a Câmara promove uma palestra sobre a importância do autoexame na identificação do câncer de mama. O TV Câmara do Recife está no ar. Música Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E as servidoras da Câmara Municipal assistiram nesta quarta-feira a uma palestra sobre o câncer de mama. O evento encerrou as atividades relacionadas ao outubro rosa. A médica da Câmara Municipal do Recife, doutora Iana Costa, escolheu falar sobre o câncer de mama por ser o tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Ela alertou que é fundamental realizar exames preventivos periodicamente. A gente dispõe de basicamente três itens. Primeiro, o autoexame das mamas. Segundo, o exame clínico, que é feito pelo profissional de saúde, treinado. E terceiro, a mamografia. A mamografia, pela recomendação atual do Ministério da Saúde, deve ser feita nas mulheres entre 50 e 69 anos de idade. E pelo Ministério da Saúde deve ser feita a cada dois anos. O que diverge um pouquinho da opinião da Sociedade Brasileira de Mastologia. Pela orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, a mamografia deve ser feita de 40 anos, as mulheres entre 40 e 69 anos, e deve ser um exame anual. A médica também destacou a importância do autoexame, que deve ser repetido todos os meses. No combate ao câncer de mama, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. No autoexame tem que palpar a mama. Primeiro tem a inspeção, que é olhar no espelho a mama, ver se tem alguma simetria, perceber alguma alteração na pele, alguma ferida na mama, ou alguma secreção que saia no mamilo diferente, não saia no outro. E em relação à palpação, perceber se palpa algum caroço, algum nódulo diferente. Então, tudo isso, se ela perceber alguma anormalidade na palpação ou na inspeção, procurar um profissional de saúde, um médico, para fazer a mamografia e fazer a detecção precoce do câncer de mama. Tem que ser todo mês. Isso, o autoexame deve ser feito mensalmente. Nas mulheres que menstruam, a orientação é fazer a partir do décimo dia do ciclo. Ou seja, o primeiro dia do ciclo, o primeiro dia da menstruação, a partir do décimo dia em diante pode ser feito. E aí ela escolhe aquele dia para ficar todo mês fazendo. E a mulher que não menstrua, que está na menopausa já, aí pode escolher um dia no mês e tentar fazer sempre naquele mesmo, repetir mensalmente naquele mesmo dia. O diagnóstico precoce é fundamental? Com certeza. O mais importante no câncer de mama é fazer a detecção precoce para evitar metástases ou cirurgias mais radicais. A Umi Fernando parabenizou a Prefeitura do Recife pela inauguração da Upinha Dia no Conjunto Residencial Dom Helder Câmara, no brejo de Beberibe. Uma unidade de saúde que terá mais de 10 mil pessoas serão atendidas na Nova Upinha, que funcionará das 8 às 17 horas, oferecendo atendimento com equipe multidisciplinar. A unidade tem 400 metros quadrados, que engrobam quatro consultórios médicos, um consultório ginecológico, sala de odontologia para três equipes de saúde bocal, sala de vacinação, de nebulização, além de outros procedimentos que vão ser realizados. É uma grande unidade de saúde que vai servir como modelo para que outras unidades de saúde sigam aquele mesmo modelo, como o próprio vereador André Regis cobra que seja feita aqui na educação. E a gente também está vendo aí já a Prefeitura construindo unidades para educação aqui, escolas sendo construídas. E a gente está vendo um novo modelo sendo construído aqui de Upinha, esse dia, na nossa cidade. E finalizando, senhor presidente, vereador Jurandir Liberal e Marco Aurélio, que se encontra aqui na mesa também, presidindo esse trabalho hoje na tarde de hoje. E a gente ficou muito mais feliz ainda quando o prefeito anunciou que será gasto mais de um milhão de reais, aproximadamente um milhão e setecentos reais, na reforma daquele conjunto habitacional. E esta semana, na próxima semana, quarta-feira, nós iremos fazer aqui uma audiência debatendo a questão das reformas e da organização das unidades de saúde, unidades de saúde não, dos conjuntos habitacionais aqui da nossa cidade. E nós já temos, vereador Marco Aurélio, uma grande notícia da população, esse grande investimento que está sendo realizado lá nesse conjunto habitacional, Dom Helder, duas grandes notícias. Primeiro, a inauguração da Upinha, que será muito importante não só para o conjunto habitacional, mas para toda a comunidade daquela região, como também a reforma do conjunto habitacional, que já vinha sendo cobrado pela comunidade há muito tempo. Fizemos, inclusive, requerimento aqui nesta casa, aprovado por vossas excelências, encaminhado para a Secretaria da Habitação, Estive com o secretário, cobrando, mas o prefeito aproveitou a oportunidade para anunciar àquela comunidade essa grande reforma que vai ser feita naquele conjunto habitacional. Então, são excelentes notícias que a gente traz aqui para a população, para a comunidade, principalmente a lei de nova descoberta. A Amy Carvalho repercutiu uma reportagem veiculada na Rede Globo sobre o primeiro voluntário com síndrome de Down, cadastrado no programa Transforma Recife. Felipe Cantarelli, 28 anos, é um jovem diferente, não apenas por ter síndrome de Down, mas por ser o primeiro voluntário com síndrome a se cadastrar no Transforma Recife, plataforma que une voluntários e instituições que precisam do trabalho. A vontade de ajudar se tornou uma prática para Felipe, que conseguiu o trabalho como voluntário e, uma vez por semana, vai ao Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, o IMIP, e passa duas horas na oncologia pediátrica, brincando com as crianças que enfrentam o câncer. Dificuldades e limitações nós sabemos que existem para o portador da síndrome, mas Felipe é um grande exemplo de que o trabalho voluntário não tem limite. Você pode ajudar o próximo de qualquer forma. Dividir a alegria e a esperança com aquelas crianças, tenho certeza, está sendo bom para ele e para todos do IMIP. É preciso, é necessário conscientizar a população sobre a questão da inclusão social, propondo uma sociedade melhor. A inclusão melhora a qualidade de vida dessas pessoas, por isso a importância de crianças com a síndrome poderem participar de momentos como o de Felipe. O preconceito e a falta de esclarecimento ainda não foram totalmente superados em relação aos portadores de síndrome de Down. E a família é a principal protagonista deste processo de inclusão. A criação de grupos para a troca de experiências e a afirmação das inúmeras conquistas é cada vez mais comum. Felipe é uma lição de vida. Ele chama a atenção da sociedade para a luta por direitos iguais, bem-estar e inclusão das pessoas que nasceram com a síndrome. Os acidentes com mortes causados por descargas elétricas nos postes do Recife motivaram a Câmara a pedir a instalação de uma CPI para investigar a CELP. O assunto foi tema do pronunciamento do vereador André Regis. Vários recifenses já perderam suas vidas simplesmente por estarem nas calçadas de suas ruas. Isso é uma tragédia, é um absurdo. Não há o que se negar. Daí, diante da recorrência dos episódios, vereadora Aimee Carvalho, acho que é perfeitamente justificável a comissão parlamentar de inquérito. Inclusive, nessa legislatura, não houve nenhuma comissão parlamentar de inquérito. Acredito que a vereadora Vera Lopes, portanto, conseguiu um feito inédito nessa legislatura, reuniu o número de assinaturas suficientes para que a gente abrisse uma comissão parlamentar de inquérito. Assinei, apoio e, desde já, indico que entrarei com um projeto de lei para que haja o devido disciplinamento dos postos da cidade do Recife. A crítica que eu venho fazer aqui é que, na sucessão dos discursos dos vereadores, todos colocam a culpa apenas e exclusivamente na Companhia de Distribuição Elétrica do Estado de Pernambuco, a CELP, que anteriormente era uma concessionária do governo do Estado, e no ano de 1999 foi privatizada. A CELP, de fato, deve responder pelo ocorrido. Mas onde está o poder de polícia da prefeitura da cidade do Recife? Os postos estão nas nossas calçadas, os postos estão nas nossas vias públicas. Compete a prefeitura da cidade do Recife fazer a devida fiscalização. Aqui, a nossa reclamação, que será feita também a partir de pedido de informação ao secretário, para que a gente possa verificar quais são as medidas que a prefeitura irá tomar no que se refere a esta questão. E espero que, o quanto antes, a presidência dessa casa instaure a comissão parlamentar de inquérito para apurar esses fatos que estão levando à vida de recifenses e estão prejudicando enormemente a questão urbana, notadamente em termos de poluição visual na nossa cidade. E a vereadora Marília Arraes criticou declarações feitas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre o avô dela, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Fernando Henrique Cardoso teve o descaramento de dizer que Miguel Arraes, na verdade, apoiava a sua reeleição em 1998. Foi algo verdadeiramente absurdo que eu nunca imaginei que ia ler de uma pessoa, até certo ponto, respeitável na sua integridade, na sua, digamos, na sua trajetória intelectual, que pudesse fazer uma afirmação dessa. Em primeiro lugar, ofendendo e colocando supostas verdades sobre uma pessoa que já morreu e não tem como se defender. E, em segundo lugar, porque as matérias da imprensa estão aí para todos verem o que Pernambuco sofreu durante o governo de Fernando Henrique e a posição que o governador Miguel Arraes teve durante esse período. Miguel Arraes fazia oposição, sim, a Fernando Henrique. E, muito mais do que isso, Miguel Arraes não era homem de, por um lado, chegar e dizer que apoiava a lua e, por trás, dizer que apoiava a Fernando Henrique. Isso é uma ofensa sem tamanho e que tem que ser reparada. Então, eu gostaria de deixar registrada nessa casa a minha indignação, por, além de ser correligionária, além de ser partidária, tenho o privilégio de ter sido neta de Miguel Arraes e li todos esses disparates ditos contra ele pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, no final de sua vida pública, ainda se faz passar por esse tipo de papel. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal, youtube.com.br, Câmara do Recife. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho